E será enterrado hoje às quatro da tarde em Guararapes, o corpo do jovem de 21 anos que foi espancado até a morte com golpes de capacetes. Repórter Jéssica Tabos acompanha esse caso e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia pra você, Jéssica. A polícia já tem pistas desses reenvolvidos neste caso? Já sim, viu, Casa Grande? Bom dia pra você, bom dia pra todos. Isso porque a placa da moto dos criminosos foi anotada pelas pessoas que presenciaram a agressão. A polícia já até chegou ir à casa do homem que aparece como dono do veículo, mas os policiais descobriram que ele havia vendido a moto há algum tempo e não tinha modificado, mudado aí toda a documentação. Por isso, os bandidos continuam foragidos. O crime foi nesse fim de semana na Avenida Brasília, uma das vias mais movimentadas da cidade. O Maicon Diego Fortunato Pereira teve uma discussão com outros dois homens, quando então começou a ser agredido até desmaiar. O corpo dele ficou no meio da avenida e os autores fugiram em uma moto. Minutos depois, outra motocicleta, que segundo a polícia não tinha relação com os agressores, atropelou o rapaz. O motociclista também fugiu e até o momento não foi encontrado. O jovem Casagrande chegou a ser socorrido com vida até a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. Quem conhece a Aracatuba sabe. Aos fins de semana, a Avenida Brasília fica lotada aí de jovens que vão ouvir música, que vão consumir bebidas alcoólicas. É um ponto de encontro aí da rapaziada, né? Aí quando tem muita gente aglomerada, acaba tendo esses desencontros, aí essas brigas, infelizmente mais um caso de violência registrado. Um jovem que tinha uma vida inteira pela frente acabou morrendo por conta aí de mais uma briga, possivelmente, né? Normalmente essas brigas sempre são por motivos fúteis. Agora a polícia também tenta identificar quem são os autores. Por um segundo momento, né, Jéssica, conseguir apontar as reais causas dessa discussão que terminou em morte. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.